Debra! Eu quebro! Não, não! Não foge, não! Me ostenta isso muito caro. Se você quebrar, vai ter que pagar 1 por 1, Loh. É, risoto. Então... Caia! Eu nunca mais se atrevo a mexer com a minha namorada. De lá. Chega. Eu não quero mais. O quê? Eu não quero mais. Vem! Vem por cima de mim! Vem! Vem por cima de mim! Vem! Pode vir! Vem! Vem! Olha ali! O que é isso? Eu gostei desse farrago aí. Muito bom! Ai, dói demais! Não vale a pena! Não vale a pena! Ai, meu Deus do céu! Dô mais pra que bate! Dô demais na soca, meu Deus!